Tamiflu, o seu Tamivir, tudo que você precisa saber sobre essa substância, para que serve, como funciona, quais são os efeitos colaterais, quais são os efeitos adversos, será que tem interferência com outras medicações, será que interfere com o anticoncepcional, quais são os riscos, benefícios, vou citar números para vocês aqui de estudos científicos sobre qual o verdadeiro benefício do Tamiflu e como ele funciona no nosso corpo. Primeiro, queria fazer uma meta para esse vídeo aqui de 100 likes, então já deixa a sua contribuição, me ajuda a conseguir divulgar esse vídeo, porque muitas pessoas precisam dessas informações. Tamiflu serve para o tratamento da influenza A e da influenza B. A popular é gripe, então ele vai inibir a replicação viral, é assim que ele atua, ela é da classe dos inibidores da neuraminidase. A neuraminidase é necessária para o vírus conseguir completar o seu ciclo, porque o vírus obrigatoriamente precisa de outra célula para se multiplicar, para continuar a sua vida, continuar se replicando. Então, o Tamiflu vai inibir a replicação viral. Ele deve ser iniciado preferencialmente nas primeiras 48 horas, que é o chamado tratamento precoce, que nada mais é que você tratar no início dos sintomas. Também tem evidências científicas do uso do Tamiflu para prevenção, a chamada profilaxia. Por exemplo, a pessoa teve o contato com alguém que foi diagnosticado, que foi confirmado com influenza, e sem ter nenhum sintoma, ela poderia se beneficiar do uso do Tamiflu de maneira preventiva para a profilaxia. Isso também tem estudos. O Tamiflu é uma medicação que já vem sendo utilizada há décadas, então tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho como comprovar. Quais são os efeitos colaterais adversos do Tamiflu? Geralmente essa medicação é bem tolerada, mas ela pode causar principalmente distúrbios gastrointestinais, como por exemplo, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal. Existe uma nota na bula também, e a possibilidade de aumentar convulsões, principalmente em crianças e adolescentes. Mas esse último efeito que eu falei, não tem uma frequência definida. Só foi visto que ele poderia ter essa ação também de aumentar convulsões. Para os pacientes que têm insuficiência renal, o Tamiflu também pode ser prescrito. O único grupo que ele não foi bem estudado, foi os pacientes que estão em doença renal terminal, com função até 10% dos rins, e que não estão em hemodiálise. Para os pacientes que fazem hemodiálise, o Tamiflu também pode ser prescrito, também pode ser utilizado, desde que haja um ajuste pela função renal. Em relação a gestantes, o Tamiflu, se o médico julgar necessário, ele também pode ser prescrito. Ele é grau B na gestação. Não tem evidências que ele pode prejudicar o feto, que ele causa algum tipo de malformação. Então, ela é uma medicação que, se o médico julgar que existe benefício, ela pode ser prescrita. Não é proibida na gestação. O Tamiflu pode ser utilizado por crianças maiores de um ano. Adultos, idosos, já tem estudos que comprovam a segurança nesses grupos, inclusive na faixa etária pediátrica. Qual é o benefício de utilizar o Tamiflu? Se bem indicado, o paciente consegue melhorar os sintomas cerca de 32 até 35 horas antes dos pacientes que não utilizaram o Tamiflu. Também tem outro benefício, é que ele reduz complicações associadas, como, por exemplo, outras infecções, uma sinusite, uma pneumonia bacteriana, em torno de 40 até 50%. Porque quando o seu corpo fica infectado, ele fica mais debilitado, ele fica mais vulnerável a outras infecções, como, por exemplo, uma infecção bacteriana. E o Tamiflu também reduz essa vulnerabilidade. Ele reduz as outras infecções que podem estar associadas. Ele pode ser ingerido sem alimentos ou com alimentos, durante as refeições. Se você ingerir durante as refeições, tem evidências que ele pode diminuir os efeitos colaterais, como aqueles que eu citei lá, de enjoo, náuseas e vômitos. Interações medicamentosas e o uso do anticoncepcional. Será que ele corta o efeito do anticoncepcional? Será que diminui a eficácia? Primeiro que o Tamiflu, ele não interfere com outros tratamentos, como, por exemplo, medicações para pressão, diabetes, colesterol. A questão do anticoncepcional é que ele não tem um efeito direto no anticoncepcional. Então, ele não diminui a eficácia. Mas, se você tiver diarreia, vômito, isso pode prejudicar a absorção do anticoncepcional e pode afetar os níveis séricos do anticoncepcional no sangue. Então, pode sim cortar o efeito do anticoncepcional, não pelo efeito direto da substância, mas pelo efeito da infecção, dos vômitos, das náuseas e também da diarreia. Se você quiser saber sobre medicações que cortam o efeito do anticoncepcional, que diminuem a eficácia, eu já fiz um vídeo citando várias medicações que interferem com a pílula do anticoncepcional. Eu vou deixar aqui para você assistir agora. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Um abraço!